Oi, vamos começar a nossa aula? Então, hoje estamos na aula de matemática. Hoje vamos aprender um pouco sobre, como eu posso dizer? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre dezena e unidade. Dezena vale, como eu posso dizer? Vale 10 coisinhas. Ó, eu trouxe um exemplo. O meu ábaco que eu fiz. Eu vou deixar aqui os vídeos, o vídeo que eu vou, como fazer o ábaco, combinado? Ó. Então, a gente, o dezena é uma barrinha de 10. Dezena é o material dourado. Se você não conhece o material dourado, vai lá no Google e pergunta o que é material dourado. Talvez me mostre para você o que é material dourado. Eu não tenho aqui o material dourado, mas é uma barrinha, uma barrinha com 10 coisinhas, 10 unidades. Por quê? Por que a unidade? Porque a unidade vale 1 e dezena vale 10. Combinado? Então, dezena vale 10. Mas como eu vou fazer o número 20? Como será que eu vou fazer o número 1? Combinado? Eu vou pegar o meu ábaco e vou mostrar como posso fazer. Combinado? Então, vamos lá. Então, eu estou aqui com o meu ábaco. O ábaco vai representar a dezena. Ó. Esse lado. Então, eu vou te mostrar direitinho. Vou te mostrar, ó. Esse lado é a unidade e esse lado é a dezena. Então, vamos fazer assim. O que começa? O preto é a unidade. O que começa o vermelho é a dezena. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou tirar todas as bolinhas. Eu vou tirar todas as bolinhas. Então, aqui. Tirei as bolinhas. Então, eu preciso fazer o número 5. Unidade. Vamos usar a unidade para fazer representante de 1. Um. Peguei essa bolinha. Peguei essa bolinha. Vou colocar aqui. Uma unidade. Um. Vamos ir junto comigo. Dois. Três. Três. Quatro. Tem quatro. E o cinco. Então, deixa embaixo aqui. Cinco. Estão vendo o número 5. Esse é o número 5. Vamos fazer agora outro exemplo. Vamos fazer quantos? Vamos fazer. Vamos fazer, ó. Será que sem querer, gente? Às vezes vai sair mesmo, tá? É que aqui não está seguro, seguro. Que tem uma coisa ali embaixo. Depois vocês vão ver o que tem ali embaixo. Secreto. Calma que está difícil de tirar aqui. Ó, vou tirar aqui. Para poder tirar. Gente, é difícil. Agora a gente vai fazer o número. Vamos ver. O número... Qual será? Eu vou fazer o número. Número... Número... Ah, sei qual. Vamos fazer o número 2. E... Dois. Esse. E... Esse. Número 2. Vamos fazer agora o número maior. Vamos lá? Número maior. Vamos lá? Quero que vocês estão baixando. Vinte... Vamos pensar... Vinte e cinco. Não, vinte e dois. Vinte e dois. Só listei. Vinte e dois. Então, a gente... Vamos usar o número... Vinte e um. Aqui. A dezena. Dezena. Você se lembra? Dezena vale quanto? Dez. Quanto tem... Dez mais dez é vinte? Isso. Tendia que colocar duas dezenas. Você acha que eu vou usar colocar vinte... Coisinhas? Não, porque vale uma barrinha. Combinado? Se vocês não entenderam, eu vou deixar alguns exemplos ali mais fáceis. Tá? Coloquei ali a barrinha. Então, vamos usar... E um. Isso... Vira qual o número? Vinte e um. A gente vai fazer qualquer número. Eu não vou fazer... Tipo, passou... Eu não vou fazer assim. Porque eu posso fazer até assim. Sabia? Então... Então... Eu vou mostrar... Desino, unidade, né? Agora eu vou mostrar o número maior. Ah! Então tá. Vamos fazer o número maior. Cinquenta e dois. Cinquenta e dois. Uma. Três. Não. Três. 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 Quatro. Cinco. Não precisa ser da mesma coisa. Pode também ser de outra coisa. E vinte e um, eu falei, né? Cinquenta e dois. Vamos fazer cinquenta e dois melhor. Pronto. Pronto. Viramos cinquenta e um. Espero que vocês tenham aprendido sobre a unidade e a dezena. Então, um beijo. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.